Esse documento alertando para o risco do Brasil embarcar nessa onda e liberar o comércio de vapes no país. É por isso que a gente convidou para conversar conosco agora o doutor Ricardo Luiz de Melo Martins, pneumologista, professor da UNB, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Qual é o alerta que as entidades médicas fazem a respeito desse assunto? Bom dia, eu agradeço muito o convite de estar presente no jornal, quero cumprimentar também os seus telespectadores. Bom, a gente tem muita preocupação com essa retomada da discussão sobre a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Eu lembro que a Anvisa já emitiu uma nota, uma resolução proibindo a comercialização, a produção desses produtos aqui no Brasil, mas infelizmente o Senado resolveu levar à tona de novo essa discussão. Nós, que somos signatários dessa nota que você citou, somos radicalmente contrários à liberação desses produtos, uma vez que uma série de doenças têm sido vistas em pessoas que consomem esse produto, do cigarro eletrônico. Então, ele não é inócuo, ele inclusive já inscreveu uma doença no cabedal das doenças registradas no Código Internacional de Doenças, chamada EVALI, uma doença produzida, uma doença gravíssima produzida pelo consumo de cigarros eletrônicos. Então, a gente entende que o Brasil, como um país que tem uma política de combate ao cigarro exemplar, não deve fazer parte desse tipo de liberação de cigarros eletrônicos. Acho que a gente vai retroceder dentro do que temos hoje no cenário da saúde nacional. Doutor Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vê tantas pessoas nas ruas, em locais fechados ou não, consumindo isso, que a minha risca é dizer que eu tenho visto mais pessoas com cigarro eletrônico do que com aquele cigarro tradicional. Eu não tenho números com relação... Já existe levantamentos quanto a isso? Qual o percentual de usuários desse tipo do cigarro eletrônico em meio aos tabagistas, de uma maneira geral? Bom dia, Cláudio Humberto, é um prazer falar com você. Ouço muito você na rádio aqui em Brasília. Não sabia que você participava desse jornal. Uma satisfação falar com você pessoalmente. Muito obrigado, meu recíproco. Cláudio, é o seguinte, posso chamar assim, né? Eu sei meu íntimo ali no rádio do carro. São os amigos. Então, é o seguinte, nós não temos dados precisos porque o produto é proibido, né? O que nós temos é demandas de muitos professores. Você conhece bem as escolas aqui de Brasília, né? Nós já fomos a várias escolas de ensino médio aqui do Distrito Federal. E há um temor desses professores com relação ao recreio dessas crianças e adolescentes. Porque o consumo de cigarro eletrônico é imenso. E, por outro lado, temos visto alguns casos nos pronto-socorros aqui de Brasília, e mesmo nos consultórios, gravíssimos, né? De pessoas que a gente olha a radiografia e pensa que estamos lidando com pessoas de 60, 70 anos, e, na verdade, são jovens, né? Já com o pulmão muito comprometido. E a gente sabe que esses comprometimentos, eles não voltam atrás, né? A gente pode reabilitar, a gente não pode curar. E casos de morte também, infelizmente. Então, assim, dados precisos quanto ao aumento do consumo, você tem toda a razão. Há, realmente, um aumento expressivo de consumo, lotadamente entre os jovens. Nós não temos esse dado ainda, digamos assim, para apresentar de maneira segura. Embora há de estimativas aí de um aumento bem grande do consumo na população jovem. E registro de doenças graves e mortes em nossos consultórios. Doutor, um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente, a Sônia aqui. Aqui na França, os cigarros, os vapes, os chamados vapes descartáveis foram proibidos. Mas ainda se usa aquele que a pessoa tem que montar, colocar o líquido, etc. Em alguns países da Europa, a gente percebe também que isso tem usado como uma substituição ao cigarro para que o tabagismo, enfim, seja diminuído naquela pessoa. Mas o que se está se provando em termos de saúde é que isso está errado. Que essa substituição, ela não está causando, muito pelo contrário, a pessoa não está deixando o cigarro e ela está colocando um outro problema dentro do organismo. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Sônia Brota também, ouço muito na rádio. Nossa, esse jornal realmente tem jornalistas de altíssimo. É uma honra. Eu não sabia que eu ia encontrar tanta gente ilustre. Então, mas é um prazer falar com você também, Sônia. Você está precisa no que falou. Esse produto não vem à toa. A gente sabe que a nicotina é, hoje, a droga que gera mais vício dentre as que existem hoje distribuídas pela população. Então, a pessoa que traga a nicotina, em 10 segundos ela chega ao cérebro. E a nicotina, ela promove a abertura de receptores. A pessoa fica com dependência psíquica, mas também física. E ela, a nicotina, é a que promove o vício no indivíduo. Então, nós temos aí pessoas que, ao consumir a nicotina, ficam 30, 40 anos consumindo cigarros. No caso, anteriormente, cigarros comuns, esses cigarros anteriormente comercializados. E hoje, com o advento do cigarro eletrônico, provou-se que é uma falácia. Não se troca um vício pelo outro, muito pelo contrário. A pessoa fica viciada no cigarro eletrônico e também no cigarro comercial, que a gente chama aí, o cigarro de papel, que a gente chama. Então, esse produto não traz nenhum benefício para a população. Alguns países da Europa já têm buscado restringir o seu consumo. É o caso da Bélgica, por exemplo. A partir do ano que vem, vai proibir a comercialização e distribuição do produto e também a produção. A Inglaterra se arrepende bastante da decisão que tomou. E a França, como você bem disse aí, também já está tentando restringir. Então, acho que não tem vantagem nenhuma para a gente ter esse produto comercializado aqui no nosso meio, aqui no Brasil. Doutor Ricardo, bom dia. É o Pedro Campos. O nosso ouvinte Eduardo Chacarian mora em Singapura. Ele está acompanhando a discussão ao vivo pela internet. Ele disse que em Singapura é proibido. Pode dar uma multa de até 2 mil dólares para quem for encontrado com um desses cigarros eletrônicos. Tem até cartazes que são espalhados aí em pontos de ônibus, alertando sobre a multa. Ele mandou para a gente uma foto aqui de um desses cartazes. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Não é melhor regular o mercado desse? Ou seja, a gente ter algum tipo de controle, sabendo que qualquer tipo de cigarro faz mal, seja o cigarro tradicional, seja o cigarro eletrônico, do que ter esse descontrole e os jovens, principalmente, não saberem nem o que eles estão fumando que tem lá dentro? Esse é o argumento, inclusive, Pedro, um bom dia, é um prazer falar com você também. Esse é o argumento de alguns que defendem a comercialização do cigarro eletrônico. O problema são dois aí. O primeiro é que os ganhos que teremos com a comercialização do produto são bem aquém dos custos que teremos em tratar essas pessoas com doenças graves. Sem contar as que podem vir a morrer. Não tem nem como mensurar isso na vida. Então, o fato de que se pode oferir rendimentos, que se pode controlar melhor o produto ao comercializar, me parece não ser o melhor argumento. Porque eu acho que para isso existem as forças de segurança para controlar o consumo de um produto tão danoso para a saúde da nossa população. Aqui no nosso país, eu sei de um estado que cuida muito bem desse assunto, que é a Paraíba. Houve um evento popular de rua na Paraíba, e a polícia da Paraíba apreendeu vários desses produtos. Então, se houver interesse das autoridades de segurança, isso pode ser coibido. Não há problema nenhum com relação a isso. Como é feito com outras drogas ilícitas também. Então, eu penso que esse tipo de produto não traz nenhum benefício para a população brasileira, mesmo que contemplado ganhos econômicos. Só lembrando que o problema não está só em quem consome. A fumaça também é tóxica. Aquilo de dizer que a fumaça, por ser liquefeita, não produz problemas, não é verdade. A Polícia Federal tem liberado, a pedido até da própria Sociedade de Pneumologia, liberou alguns produtos apreendidos que foram avaliados pela Faculdade de Química da PUC do Rio de Janeiro, e se verificou que a quantidade de nicotina nesses produtos é muito maior do que a do cigarro comercial. E existem alguns produtos cancerígenos presentes nesses cigarros eletrônicos. Portanto, não vejo razão por que, mesmo por motivos econômicos, a gente libera o produto. Olha, eu queria agradecer ao Dr. Ricardo Luiz Jamelo Martins, pneumologista, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, falando ao vivo aqui no Jornal Gente para Todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Obrigada, Dr. Ricardo. Até uma próxima, hein? Agradeço muito a oportunidade. Foi uma honra para mim compartilhar desse programa com gente tão ilustre. Um bom dia para todos. Obrigado, foi nosso. Estamos à disposição. Nós da Sociedade de Pneumologia estamos à disposição de vocês e também dos seus ouvintes e telespectadores para dúvidas que porventura surgirem. Muito obrigado. Voltaremos ao assunto, certamente, né, Thaís? Porque em setembro nós teremos a apreciação desse tema no Congresso Nacional. Na sequência, ele...